É, você além de ator, é roteirista e escreveu um livro também, né? Eu escrevi um livro. Legal. Em Portugal, é a terceira mais vendida de ficção, Top Zell. Eu gostaria muito do quê? Porque vocês podem falar um pouco diferente, mas ler é a mesma coisa. Um livro em português que não traduz é brasileiro, né? É português, precisam de tudo igual. Eu gostaria muito do meu livro vir aqui. Legal. E qual desses trabalhos você mais gosta? Interfectivamente, Caça de Papel. Por tudo o que aconteceu, eu adoro, não sou ator da série, agora, porque na terceira temporada, eu fiquei muito menos que a primeira, segunda e quarta. E vi a série como um fã mais. Não como questão de ficar no tempo, era só como o fã, como os pocas. Eu gosto muito da Caça de Papel, como espectador. É depois, agora também terminei em torcer, foi um grande filme que eu fiz. O filme com Woody Allen, que é recente, terminei agora também. Este ano é sido muito bom. É grandes projetos, com grandes profissionais. O La Casa de Papel, ele fez um caminho inverso. Ele fez sucesso primeiro na Europa, depois na América Latina, e depois fez sucesso nos Estados Unidos. Mas eu acho que não exatamente. Foi um fracasso na Espanha, com Antena 3, televisão. Não, não aconteceu nada. Depois, Netflix viu, gostou, comprou, e me deu. A Europa e a América Latina foram ao mesmo tempo. Os países de fala inglês agora estão a receber. Mas a Europa e a América Latina, igual. Ao mesmo tempo. E como que surgiu a oportunidade de você fazer o papel do Arturo? Eu vinha de fazer uma série de televisão americana, de Os Templários, Cavaleiros Templários. Porque era uma série americana, eu queria aproveitar e ir embora para Los Angeles. Eu conheço, eu morei lá. Consegui um agente lá. E tentar, em janeiro, abril, uma coisa que é o Pilot Season. Que é onde todas as séries de televisão começam o casting. Ele queria ir para lá. Essa pessoa daí, ligou-me um dia e disse, há uma nova produção da televisão para a Espanha, antes da 3ª televisão. Uma série nova. Ah, Juan, eu vou embora, eu já vou embora para os Estados Unidos. Oh, desculpa. É, as diretores do casting, Eva e Holanda, são muito boas. Faz muito tempo que não faço casting para elas. Faz, depois decimos que não. Tá bem, tá bem. Eu fui. Eu fiz dois personagens na audição. Coronel Prieto, o primeiro. O careca, o gajo careca. E depois, eles dizem, volta para fazer um mais um personagem, o Arturo. O reto é Arthur. O dia 22 de dezembro, Juan, meu agente amigo. Eles querem que acessem-se tu. Qual personagem? Qual das duas? Eu gosto pelo período. Eu gosto do militar. E agora, o outro, oh, foda-me. Um idiota diz, de verdade. Não, tens de brincar. Sim, sim. Não, não, não quero fazer. Não quero fazer. Ah, mira, eu, Alex Pina, ele foi embora do Globo Media. Ele criou uma produtora nova. Por que não provas uns episódios? Não é todo o tempo. É só uma sísima. Ele começou a fazer um arturito. Eu não queria. Obrigado, meu. Obrigado, meu. Obrigado, meu. A pé, a pé. As perguntas que eu fiz. Como é que se chama? La Casa de Papel. Para quê? La Casa de Papel. Que nome é idiota. É possível que funcione esta merda. A Casa de Papel? De Paper House? Não, não quero. Mas ela foi tudo ela. Obrigado, meu. Muito obrigado, Brasil. Obrigado, meu. Muito obrigado.